olá pessoal esse vídeo aí é do jogo do chaves card chaves card jogando no playstation 3 bora jogar uma vez eu joguei na pista o museu guarda normal normal chaves confirmar o último vídeo que eu fiz do chaves card da pista única é do museu agora vou para já vou até já vou até tec bora bora nessa vamos correr esse corrido aqui bora vixi não sei 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 E essa nem doeu Não se me paga, viu? Não me deixem Vamos fazer acontecer Yes, ganhei, ganhei, ganhei Primeiro lugar Isso aí Você é o melhor no tiro Isso Isso Em primeiro lugar Maravilha Chegamos em primeiro Já chegou em primeiro lugar Eu cheguei em primeiro Então o vídeo vai encerrar agora Obrigado pela audiência O lema do canal é Jogue game, pra gole de Deus É o lema do canal Até mais se Deus quiser Até mais se Deus me mentir Falou, até mais Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve E ativa o sininho Pra me acompanhar no YouTube Na tela final Você pode continuar Assistir os meus vídeos Aqui no canal No YouTube E se inscreve no YouTube No YouTube No YouTube E no YouTube No YouTube No YouTube Tchau.